Olá, eu sou a Lisiane. E eu sou o Emiliano. Hoje nós viemos te apresentar o futuro do mercado imobiliário. O Home Jardins. Aqui nos Jardins, encontramos o melhor da gastronomia internacional. As ruas são super arborizadas. E encontramos as principais grifes nacionais e internacionais. Além da consagrada Oscar Freire. A 600 metros da Avenida Paulista, o principal polo econômico-financeiro do Brasil. Que conta com total mobilidade urbana. Ciclofaixa, as principais estações de metrô estão aqui ao lado do Home Jardins. O Home Jardins é um projeto icônico. E conta com DNA completo de Itacom. Áreas compartilhadas como co-kitting, co-working profissional, academia by life teaching, grab and go, piscina e muito mais. No endereço mais cobiçado do Jardins, a Lamedicu com a Rua da Consolação. Além disso, o primeiro projeto Vitacom, powered by House e do Jardins. E muito mais. O primeiro com tokenização do mercado imobiliário. O que fará com que a sua rentabilidade seja ainda maior. Gostou? Saiba mais!